A CIDADE NO BRASIL 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 Então, o senhor, eu ando e a gente e e a gente. Conversa, eu estou aqui. Eu sou a terceira senhor, você está aqui? Não tem nada, meu senhor. Porque sabe onde você está? Você sabe que isso está acontecendo. Eu não sei que você está chegando agora. E aí Eu acredito que você pensa que as pessoas são Eu já ensinou Estou falando B BS Sim Se você quer fazer isso Para no fazer isso Vamos ver Nós ecu fazer isso Nós abbiamo perdido note comigo Demos que deixar isso Hey aprovelizar Nãoobile a darle O que é, mas o homem é um amigo, a gente já faz mais de uma família, a gente já faz mais de uma mulher. Não, 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 não. Então, quando dá para você ver, vou lá, não, 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 não. Não, 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 não. Mas, de repente, eu falo, eu falei, eu falei, cái que eu falo, é assim... É assim que eu falo, eu falo, eu falo que elas tinham sido do Adrian, e aí de Deus, meu Deus... Eu falo, eu falo, eu falo... O meu Deus, calo! Eu falo, eu falo, eu falo em Deus... O que você quer dizer a minha filha, a minha filha é a filha. Eu quero falar que você quer dizer que eu não sei o que eu quero dizer. Eu vou dizer que eu não sei o que eu quero dizer. Eu vou dizer que eu não sei o que você quer dizer, eu sei o que não sei o que é. Você vai me fazer isso? Sim, você vai. E aí E aí Você não pode falar sobre isso. E ele disse para ver quem está a mulher. Ele não pode falar sobre isso. Ele não pode falar sobre isso. Jornos de Tobe que você tenha acontecido a uma pessoa falar muito comigo. Se alguém, tira coisas a melhorar criança de pai. Por isso... É... Por quê? Não, 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 não. Eu não vou falar. Eu não vou falar. Não vou falar. Eu não vou falar. Eu não vou falar. Eu não vou falar. Para ir lá em cima. Ei tem grounded him up Então devolve. E,, que... Bom, esse derrotado aqui. Falta até 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 workshop. Amém. O İnspan? Écoute, réveille-moi. Comment ça..? Je maman aussi tatou apple... Maman... No dia mais para sua vida a sua vida. A sua vida está a ser uma vida. O que está acusado, não é duro. A sua vida está a dizer a você. que é uma pessoa legal... é como se contratar... Você quer poder usar de corazón... Eu não sei se você... eu nem sei se você já estávamos sofrendo... ou não, não sei se eu. Eu não sei se você? Eu só teho ouvir. Eu tenho a sua família. Quando eu me chamar de carregando-se, você pode me fazer com o seu passeio. Você quer dizer que eu não sou que eu nem desi. Quando eu me chamar de carregando-se, eu tenho um mal. A sencilla, eu tenho um mal pra eu teco agora. Tem, tu não é doutes. Sim, sei que o homem igual, o homem como você lida falar de homem. Mas você vai capaz dela falar disso. Por isso como se torna ela e quer dizer que o homem ficou parecido por uma dúvida de seu espírito do seu seu... Tem estado assim como se torna. O homem bairra dela diferente tipo, essa pode ser whatever por você. Quando ela fez problemas com você tem uma dúvida... O homem traction tenta a �едá a limite, Ele disse que ele era o father para estudar as caras das minhas tações e da vida. Ele é muito sencola tão sustentável nos ossos e da vida. Sempre que ele faz a vida e perda doido com a respeito! Ele disse que ele estava no rapido, foi para todos os contos. Porque ele foi sem a notificação. Ele foi当ada em momentos à mim. Ele era tão mágico. É porque é uma Cóme de dragões Ela disse que sim, com seu senhor Ela disse à façava aí Vamos ver Como é que bom? Algo ... por algo que não teve Como transportou Quando alguém gosta do bolo Que tem sich por aqui Por onde dizemos que A Troye Als criticizing O único que é o nosso Mas isso tudo isso. Está muito saudável. A gente poder falar sobre isso. Não é isso. Não é isso. Se compra e alcanha do que a gente tem que ser a gente. Você sabe como você diz? Vamos lá. Como você diz. Mas o que você diz? É você disse que quer dizer que vem aqui também. Narrava que você está, o que dizia? Era realmente assim. Então, tem dela. Eu não sei se que a gente, ouvir a primeira vez que você... Você me arrume a... Olha... O que é? Ação. O que é isso? Ou ou ou? Aí você é? Quando você faça a vontade, vou te ver se a liceu daqui. Eu fico demais. A menos que é, eu fico demais. Eu fico demais demais. O que é isso? Eu quero falar de ele. Eu vou falar de Deus. Eu prefiro falar de Deus. Eu não vou falar de Deus. Eu me sinto mais de Deus. Eu me conheci aqui. O que você sabe? Mas o que você... Você vai se tocar com ainda... Em umaleria para você. Você vai quando? Você vai quando você está a vida? Eu disse... Eu não me lembro. Você fala que... Só que eu me mandei foto da minha vida. eu vou responder eu fui na área de uma empresa mas eu fui fazer uma coisa é a primeira cidade que eu estou aqui eu mesmo É isso aí. É isso aí! Já não entendei ele antes e não adorou. Não tem uma doutrina, não tem uma doutrina. Não tem outra coisa, não tem... Não tem uma doutrina que está falando de bambinas. Não tem uma doutrina muito triste, mas está aí! você não vem para mim? O que você vai fazer? Digo o que é isso? O que é isso? Isso é uma mãe. Porque ela não espera. Não quer dizer isso. Foi um fã bom, mas você vê. Ela disse ela, ela disse ela. Ela disse ela. Ela disse ela. Ela disse ela, ela disse ela. Amém. Ele disse que ela se tornou a uma grande maior duração do governo do governo da para fora do mercado. Ele disse assim, mas ele disse que ela estava indo para o governo do governo. On fala que isto! Eu não soulato nessa maja! Eu não aprendi a violança. Socorrof Toronto Hoje Em minute开始 Você Você enviou os dois Você dizem que eu sou Que sådan a 삶 Que Morgan Algo F kritando Me dizem que é turns cair Não se esqueça de que você faça uma comida presa ao seu alimento. Eu não consigo fazer isso. Cada um chega no dom édale de tudo. Foi como você decidiu. É Dennis. O que você gostou desse jeito. A 27 mamis conseguiu Twenty pequ completo. Tenho que me dê em YO. Peguei o D Тем separatóias. A final a eu socorro,estsas são criação. Não avete a pe Corazão eslagiçada. Eu não quero ver. A gente acha que não é muita coisa. Eu não quero ver. Isso não vai ficar triste. Eu quero ver você. E eu não quero ver você. Você é melhor. Obrigado. Eu não quero ver você. Eu sou um homem. Eu tenho aqui um homem. Eu conheço todo o que eu sou. Eu sou um homem. Eu não posso dizer. bylevi Mi ew I Ele Eu A Você Você Não O dia, o dia, o dia, o dia, o dia, o dia. O dia, o dia, o dia, o dia. O dia, o dia, o dia, o dia, o dia. O dia, o dia, o dia, o dia, o dia, o dia. Não, 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 não. Se encontrar esse que nos acusavam é mais fácil foi conferir nos personagens. Todos eles são Immediacións de contabilidade das pessoas que ajudavam pela humanidade do mundo. Assim que aqueles atusavam pela humanidade, eles já morrem em brothers a morte. Oh�uesICAM 가ja é bidibilidade do mundo. Um só pra confusão chegar a Mías do mundo. Um Maxson innego disso. Tes itens da terra, mas eu que provamos para'. Por que? Não dou o machismo. Jesus vieja nessa signa a BAPE Eu me pedi às eis da outra pessoa cenar Kinhaimientos iyos Tei que aqui ganha sua mina Isla Ok seu fim Não vai aí Enquanto eu não sei Vocêups Você fica минpetto Você confie Você chega Eis Você chama a BAPE Secais Você é Hum É Eu Textando que eu nunca venia para que eu. Te a contar deles. Eu te mesma la garganta se deu em愛 pra dizer que eu aqui até então. Mais que eu já sei que tu l Chili que marqu 복 Had. Essaื่ what I am đang l 함께. Eu não vou. A gente vai vir aqui. A gente vai vir aqui. Você não vai vir aqui? Você está me dizendo que você está morto. Você está morto, você está morto. Você está morto. Você está morto? Se tiver um mínimo de mais um mínimo de mais de 19 a 15 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 a 25 a 15 a 15m OOOPAS Se você gostar de 5 milhões, você gostar de 5 milhões de reais. Meu nome é, se você gostar de 5 milhões de reais, então eu vou pedir 3 milhões extra de reais. Eu o pai, sua empresa quer pagar 8 milhões de reais. Se você gostar de 5 milhões, você pode pagar 3 milhões extra de reais. Não sei. Eu não vou falar de Paulo. Tire milho. O que é Paulo? Por quê? Vou falar sobre. Já me dê a pra ver. Não sei. Você não vai fazer isso. Você não vai fazer isso. Ele vai me falar de ele. Ele vai me dizer que ele não vai falar. Ele vai falar. Ele vai falar. Pra você. Bom, aí, chciaus, o ônibus é vôso colegal? É que o waouro pari? Ha ... Você fica mal. Eu me chamaria de língua dois enemigo. É que o domino é amado, e eu já lio. E tem uma amiga lia. Tinte, lhe boteu, a shalla bolo? Mais o que eu fiquei bem? e o que foi a gente? Não, não é isso mesmo. Não, não é? Mas você não vai pagar. A única coisa aqui. 5,000 euros. Isso é mesmo. É isso aí. Você começa a com��i? Isso é isso aí. Você está comendo que é isso aí? Eu não consigo fazer isso. Eu vou fazer isso agora. Você vai mesmo? Eu não sei se é que a gente responde. Eu falo que a gente não tem nada de mim. Eu não sei se não... Eu não sei se não, mas não sei se não. Eu não sei se não. Eu não sei se não. Eu não sei se não, mas... Tire milho ... ele ta sra. Tire milho ... ele ta sra! Tire milho ... ele quer ir com corretoso ... ele quer ir com ele estou a fazer ... você disse para o quê? Ele é no final ... ele antes de ir com ele ... ele me diz ... ele diz que tem 5 milho ... ele diz que ele DI E mesmo que você pense que a coletiva 8 milhões de reais. Você vê que eles são até um milionário. Você vê que ele é esse seu milionário. Na sua fica na Suílcia. Mas pra vir com seus milionários. Não é, não é assim. Você já vai ouvir a ideia de que a sua vida não é uma vida. São todos os milhares. Tu me diz e outros, mas os concordam, a pari a pari a milhares. Estoum a fio e o fio. Não é. Não é. É que você vê o fio. Não é. Não é. Não é. Não é. Não é. Não é. Não acredite que você não conhece. Entendido! Eu não sei que você fala de as vezes... Isso aqui! Você está dizendo que... Eu sempre respondi a cháfes... Mas a seguido na semana. Te convosco que você não conhece... Mas não sei que vocês não entendem... Você lhe não conhece ela! Não entendi. Ela já diz! Mas a gente... Mas pra mim, Na hora criança ouve isso nos comentários. Aí a gente eu esqueça de me lancer no maretzalho. Mas tu gente. Tá dentro de sua entrada? Eixo de lá? E aí? Não acho que nem as... Tem um barulho. Onde não é? E aí? Tanto que eu vou me casar com certeza que você vai te falar na câmera. É óu, é? Não é? Isso. É óu, é óu. As ações de amor? Enquanto? Não tem como? Lembrou-se de todas as cousas. Não tem a precisar que é assim que pegue, se sinta muito mais acorde, se mantém. Não se dê como. Lembrou-se de todas as cousas. E se vê? Cado que? Ele diz que vem, fala assim... Como você acha que é isso? Você é só muito pequena de falar com você!? Ele diz que ele não faz isso. Você viu apenas a homem e o senhor, ele diz que ele não faz isso em testar. Ele diz que ele diz que ele diz que ele diz que o senhor sabe que ele... Eu disse para o meu pai... Ainda veja, se sabe o que você faz o cara. Ainda vê se que o cara se está falando. Como ele faz o cara. Mas ele não dá uma değişividade. Quem? O que? Ele não manda! Você está esperando! Você está esperando! E a outra outra mulher! Ele tem a mãe! A mãe de mãe. A mãe de mãe de pai para o quê? Que deve! A mãe de mãe de mãe de mãe? A mãe de mãe cê. ou não vai tomar o seu pai Não vou precisar para que o seu pai Como passei e o sol? Vamos험ar! Não vou fazer um milho ou outro. Vamos lá! Seu pai para se invitar e o seu pai Não é isso, se você está nesse momento Faça como se torne para que o seu pai Não seja meu pai Seu pai para o meu pai Ele não quer ir embora inos de a E quandoEN confirmou a cruzado a우ais uma pessoa,ir need to rapher novamente. Você vai com compartilhar! será me sentir! Home Você odileva, Queridos! Quando você soiza, váter ao tempo! Você nunca se viu, entenderam 29 anos! É legal! Você também dev consuma, Nilôces? Calma pra não conhecer, amigo. Ah, 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 ah! Ele mou doi esse vídeo. Não! Ele disse que ele não era assim, ele não tinha mais que ele estava na língua. Ele disse que ele era assim, ele não era assim, ele era bem, ele era tão bonita. Não, ah... Ele disse que não era tão bonita! Não, não é? Você vai me na casa? Você vai me dizer que você vai me na casa? Você vai me dizer que você vai me na casa? Não, não é? Você já não vai nos dedos, mas não vai nos dedos. Como? Sim, é que você vai me na casa? Agora se transforma na sua mãe o seu filho da sua mãe. O senhor diz assim, vamos lá, o comor eu não vou falar. E o seu filho, ela não vai. Então, eles não vão ver outra. Nadou vou ver, ela vai vir aqui com o outro aqui. Eles nãoーン sem nada, porque eles vão ver. Quando vocês tiram, eles não vão ver. isso não é uma porrada em si no super amor em pouco tempo pra mim o homem agradeço menino é know você tá aqui tá ter uma não é nada é nada se trata do perigo é algo que contasse o que vocês vão quer dizer os meninos no poder mas não é nada mas não é nada mas não é nada é nada é nada não é nada é nada é nada é nada Não, não. Os meus filhos estão lá. Estamos falando eu. Eu não consigo dar uma briga, ou sofá, que a gente não sabe você. Eu não consigo dar uma briga. Não, não bora. Ei, eu não posso dar isso aqui. Eu não concordo. Eu não posso dar isso aqui. Eu não posso falar isso. Eu não posso falar isso aí. Eu não posso falar isso aí. Eu não sei lá, eu não sei lá. Ela vai virar uma música de rádio lá. Bem, vamos lá. Vão que você vai falar? Jami? Então? Eu quero falar. Eu quero falar. Eu quero falar. Eu vou falar agora. O que é a gente que está acontecendo com ela? você fala,�� Interesting é um ensino que vocês quiserem eu quero você eu quero você eu quero você eu quero me dizer eu quero você eu quero te dizer eu quero que você seus amigos e eu estão você pode agora eu quero É, eu quero te rirar, eu quero te rirar aliança Agora eu vou medir a gente... Só a gente vai atacar. Não passa manhã a gente. Não passa manhã. Não passa? Quanto? Eu soube te. Quanto é? Então você morre? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Você vai pagar? Eu não sei. É simbora gay Não, 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 não Amigo Koujo E... Afrique Mestre Koujo E ae todos Aves a liberdade que os pais Como eu quero chamado Isso eu quero dizer Tudo bem, sóings. É só um rato. Eu não sou o que ele ficou. É mesmo que eu passei lá. Onde está a gente sem ela? Você está livre! Você está livre! E aí! Está ouvindo o rato. E aí E aí Ah 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 E aí 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 Que passei? Que passei? Que passei? Que passei? Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não. mas você deve fazer Roland? Então vamos falar sobre o guardaço que eles precisamtrô-los os guardas – os guardas com as três mãos para que eles não tenha desfilem conseguirem para que todos possam continuar com suas investigações Alguns – Não, 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 não... O que você está? O que você está? O que você está? Vamos, vamos. Vamos, vamos. O que você está? Vamos, vamos. 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 O que é o senhor? O senhor está ensinando! O senhor? O senhor está aqui? O senhor estávamos fazendo isso. Por que não pode imaginar? Mas não pode ser um alabrido de uma distância. O senhor está dizendo, se inscreva no canal? O senhor? 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 Eu vou investigar. Epa! Onde está? Ei! 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 Eu vou solicitar os abonaço! Se mostrou os abonaço. Sim, não temos de voices. �軍haỏi senão. Sim, namaste deIRJu por mais devemos acompanhar. Não tínhemos certo! Não, não temos questão. Quem!!!! Oi! Quê será que vai acontecer? Pessoal combina a faculdade. A hora irá ou mas! Isso para a minha vida Da minha duain Isso pode me empastar Eu vou fazer uma mala A mim agora que eu estou no assar Eu quero falar Eu não entendi Eu não �i Você que bate o cani Você que eu estou nos levantando é o final Eu estou falando Eu vou te falar Não sei Ei está Você faz their teeth adas A wentê nos academicia Eller trinrico e eu vou Deixar Adem Você vai Eu não sei Es que você já Não esqueça de fazer isso. Estabamos lá? Mas você não tem? Você está como você, eu tô com a Zama aqui. Se eu me casar, eu tô com a Zama. Não poke, não sai? Você tem que seca para ir. Você tem que seca para ir para ir. Não espere, não vai ficar com você, Zama. Não, não seca para. O que você está falando, é meu pai, é um responsável para a escola, agora ele está morto, o futuro que você está falando, onde está o futuro agora? Muito desculpe, você está fazendo o dinheiro? Onde está o dinheiro? Eles estão chorando. Desculpe, muito desculpe. Onde está o dinheiro que eu estou fazendo? Os meus amigos, eu senti, mas estou mais cansado. Só desculpe, sei lá. Só desculpe, temos que ir embora, quelink! Onde está o dinheiro? Acho que não é o dinheiro! No chica,��as! Juntos, só tem tempo, eu estou confuso. Meu irmão o que é o Senhor? quem? O Senhor? Senhor? Senhor, Senhor! Senhor, Senhor! Senhor! Euóbianini me arraste dia, eu não conheci na vereção! Eu não sei hoje. Eu não sei hoje Eu vou dar 10 minutos, não se exige mais do que isso. Agora, eu vou dar a ver. Sim. Vamos lá em uma foto. 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 Vamos lá em outra foto. Consegue de через- ballots! Eu digo até agora! Ei! Eu acho! Agora vou adicionar você! Não! Por que o meu Deus... Meu Deus! Nós falamos com que eu sou de Deus do que o senhorajo! Os carregos ! Eles não estão indo com o cargamento! Isso é só por sair! Podemos mudar o senhor! Nós podemos dar o senhor! Não é que você não vê o senhor que ele vai conduzir agora ou outra coisa! Então, ele va tomar essa coisa de mim para ele! Faz ele! Mas você está comérindo! Olha já! Na casa do senhoras a curar! Eu espero que eu tenha gostado. O que é isso? 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 É isso, não vamos lá. Aqui está o meu papo ou não. Vai lá, vem lá. Meu papo, vai voar isso. Agora eu vou falar no game assim? Ok, sim. Não... O que é isso? Isso é muito bom. Isso é muito bom. Olha isso? Aqui você pode. Para você fazer isso, eu vou fazer. Eu vou fazer isso. Isso é bom. Isso é bom. Eu não sei. Eu não vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Deixa eu fazer isso. Vem aqui? Eu te acho que sua mãe não é isso. Eu fico assim! Eu queria tudo que você quer, mas Adeus, não é isso. Estes stressedes que você quer fazer isso. Você quer que a gente vê isso, que eu não posso fazer isso. Eu quero que você, eu porque eu nunca posso fazer isso. Eu não posso fazer isso? Eu não posso dizer que eu estou com a mãe. Você está falando de tudo. Então, a faculdade do que isso, muito bem. Será que vai virar minha vida ou está ali? Eu vou me dar uma coisa de cá porque essa minha filha aqui. Isso é como você vai virar o Senão. Quê é que vai que vai a Fiona? Tudo bem? Ah... Veja que é Moja. Eu vou sair a Northern your father. Vou virar você aí. E eu vou virar uma fila. Aí quem ele diz? Se ele diz eu não! Os mandamentos não há. Ele diz que ele diz que ele diz que ele diz. É que ele diz que ele diz que ele diz. Ple releasingosta hoje! Nós temos a gente incrível aqui. Só um pouco mais descivela-cosas. Nós somos lá e spending sofrimento com uma transformação do temporão e vôo para a vida de muitos. Aí nós temos um quadril feitas dinheiro E se derrubar problemas de me Kobol locais. Os nossos irmãos não nos falam mais amém, Nelizão, a uma pessoa poder de uns deixando. Não estou medindo tão perto de mim. Por que não estou? No bilhão dele de mim. Foi um simbo para cair. Não estou com certeza. Eu não estou com medo de tudo. Eu estou com certeza. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.